José na casa de Potifar José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial de faraó. Todo o trabalho que fazia naquela casa era bom. Potifar viu que Deus estava com José e o colocou como administrador de sua casa. A mulher de Potifar se interessou com José, mas ele não lhe dava atenção, pois era fiel ao seu papão. Um dia, ela tentou conquistá-lo e José foi embora. Quando Potifar chegou, a mulher lhe disse O seu certo José traiu a sua confiança. Ele queria me fazer mal. Eu gritei e ele fugiu. Potifar ficou muito bravo e mandou José para a prisão. Mas Deus tinha plantos para José e o chefe da prisão gostava dele E o colocou como administrador de todas as coisas que eram feitas ali. Gênesis 39 Próxima história José e o sonho do capelo O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira! Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Logo negrando DJ